E o Ministério das Comunicações vai instalar pontos de internet na Reserva Indígena Yanomami, em Roraima. A ideia é apoiar as equipes que estão prestando serviços na região. Mais pontos de internet e banda larga vão ser instalados no território Yanomami pela Telebrás. O acesso será feito por meio do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. Atualmente, a região já possui sete antenas instaladas. A ideia é levar a inclusão digital e otimizar o trabalho das equipes que prestam apoio humanitário aos indígenas da região. A gente está levando imediatamente 15 pontos da Telebrás, mais 10 do Centro de CIPAM, em apoio à saúde indígena. Isso vai levar conectividade de alta qualidade para esses pontos, apoiando todas as iniciativas de saúde para ajudar a recuperar imediatamente esse problema que estamos enfrentando com a saúde indígena lá nas aldeias do Yanomamis. Os equipamentos que serão instalados no local são disponibilizados em maletas. São fáceis de transportar e instalar. Possuem bateria e podem ser conectados em aparelhos celulares e computadores. Já tem as baterias dele, que duram 14 horas, depois você só recarrega as baterias e continuam funcionando. E é exatamente para usar em calamidades públicas, como está acontecendo lá, que não tem como se chegar tão rápido com o sistema fixo. O Ministério das Comunicações agora estuda a possibilidade de instalação de pontos fixos de internet na terra Yanomami. O Ministério das Comunicações agora é um dos pontos fixos de internet na terra Yanomami.